Música No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje o nosso convidado, o Ministro-Chefe Interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri Bom dia Ministro, seja bem-vindo Bom dia Kátia, bom dia a todos Na pauta do programa de hoje, a contribuição do empreendedorismo para a expansão e a sustentabilidade da classe média O Ministro Marcelo Neri já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país Já está na linha Mariara Leal, da rádio CBN do Rio de Janeiro Bom dia Mariara Bom dia Kátia, bom dia Ministro Bom Ministro, eu gostaria de saber, de acordo com esse estudo Vozes da Nova Classe Média Qual a importância dos pequenos empreendedores para o nosso país? Os pequenos empreendedores são fundamentais em várias dimensões Primeiro, eles absorvem, boa parte das pessoas estão ocupadas nesse segmento Fazem boa parte da produção nacional E é um segmento também importante em termos de pobreza Se você pegar os contas próprias Boa parte dos contas próprias dos pobres no Brasil estão em famílias chefiadas por microempresários pobres Então é importante em termos de política social É importante em termos de geração de emprego E tem sido muito importante na geração de empregos formais Nos últimos 10 anos, 95% dos empregos gerados pelos pequenos empreendimentos são formais Então tem gerado um impacto importante na geração de emprego brasileira Mariara Leal, da rádio CBN do Rio de Janeiro Você tem outra pergunta para o Ministro? Não, obrigada Obrigada pela participação A rádio CBN do Rio de Janeiro Que participa com a gente dessa rede de emissoras Que compõe o Bom Dia Ministro Ministro Marcelo Neri, nós vamos agora a São Paulo conversar com a Super Rádio Tupi de São Paulo Onde está José Maris Cachete Olá José Maria, bom dia para você Bom dia Cátia Sartori Bom dia Ministro Marcelo Neri Bom dia a todos Ministro, 6 milhões de postos de trabalho criados pelos empreendimentos de pequeno porte Nos últimos 10 anos é um dado bastante, bastante significativo Até porque quase 100% desses postos geraram empregos formais com carteira assinada Eu pergunto, qual a perspectiva para os próximos anos, já que esse contingente destaca, destacado aí Trará um crescimento maior para a classe média Bom dia Ministro Bom dia José Maria Quer dizer, quer dizer, esse é um segmento muito importante Quer dizer, nos últimos 10 anos gerou bastante emprego E agora nós temos uma nova geração de políticas para as pequenas empresas Desde a figura do empreendedor individual criada em 2009 Que vai chegar a 3 milhões agora, essa semana Você tem um programa Crescer de Microcrédito Você tem uma série de programas de compras governamentais Como por exemplo, merenda escolar Então você tem uma série de ações que nos permite antever um futuro Vamos dizer, melhor, mais interessante de crescimento e prosperidade Para esse segmento Ou seja, uma continuidade da tendência dos últimos 10 anos Dada essa nova geração de políticas públicas Ontem mesmo foi anunciado a criação da Secretaria de Pequenas Empresas Com status de ministério E com o ministro Afif Domingues Que tem uma longa experiência no tema Então eu diria que eu anteciparia um futuro ainda mais próspero Ressaltando que os últimos 10 anos Foi um período bastante interessante Para esse segmento e para o emprego no Brasil em geral Você tem outra pergunta José Maris Cachete da Super Rádio Tupi de São Paulo Exatamente falando aí sobre o anúncio feito ontem Pela presidenta Dilma Rousseff Da criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa Destacando aí o vice-governador de São Paulo Guilherme Afif Domingos Para ocupar essa pasta Ministro Marcelo Nery Com essa criação dessa pasta Pela presidenta Dilma Rousseff Micro e Pequena Empresa Isso aí é um elemento a mais Na formalização do mercado empreendedor? Eu acredito que sim Eu acho que aqui no Brasil A gente sempre teve uma tradição De tratar trabalho Como sinônimo de emprego Deixando para segundo plano Os, vamos dizer Os pequenos empreendedores Então eu acho que essa criação Dessa nova secretaria Mostra a ênfase Que está se dando para esse segmento Que é um, vamos dizer Um verdadeiro herói nacional Em termos de geração de emprego E tem dado uma contribuição Muito interessante Para a sociedade brasileira Não só assim Para a redução da desigualdade Seja, vamos dizer O que a pesquisa que a gente lançou Pela SAI Na semana passada Mostra É que diminuiu o diferencial Do próprio lucro Do dono do negócio E o salário dos empregados Diminuiu a desigualdade Dentro dos pequenos empreendedores Além de ter havido Um crescimento importante De 27% Nos últimos 10 anos Do lucro Dos pequenos negócios Ou seja É uma situação de prosperidade Com oportunidade Bastante interessante Que aconteceu De 2003 para cá Obrigada pela participação Eu quero saber Por que que aqui no Distrito Federal Dentre as localidades brasileiras Pesquisadas Foi constatado Que é a localidade Com o menor número De empreendedores No país O que que estaria faltando Senhor Ministro? Quer dizer Na verdade Brasília Seja comunidade Da federação Seja como capital Porque é uma cidade Estado Ela é onde tem A menor taxa De empreendedorismo Talvez seja Pela importância Do setor público A capital do país Mas é preciso dizer Que são poucos Mas são bons negócios Aqui em Brasília Você tem O maior lucro De todas as unidades Da federação E na verdade Eu acho que O que acontece Em Brasília A fotografia de Brasília Na verdade É um pouco O filme do Brasil Nos últimos 10 anos No sentido Que os empreendedores Do Brasil Estão se tornando Mais próximos Dos empreendedores De Brasília No seguinte sentido Tem caído A taxa De empreendedorismo São menos Empreendedores Entre os ocupados Brasileiros E tem aumentado O lucro A chance Das pessoas Subirem na vida Então eu diria Que Brasília Acaba sendo um pouco O norte Do empreendedorismo Brasileiro São menor quantidade De empreendedores Com maior qualidade Dos empreendimentos Ministro A gente sabe De acordo com a pesquisa Que foi divulgada Que entre 2000 E 2010 Houve aí um grande Acréscimo Do empreendedorismo Porém Por outro lado A gente percebe Que muitos Como o senhor Acabou de dizer Trocaram Esse empreendedorismo Ou seja No setor De De subsistência Por uma carteira Assinada Ou por outro Tipo de atividade Aqui que a gente Pode atribuir Essa migração De um setor Que está sendo Tão investido Para outros setores Seriam aí Podemos dizer As altas taxas De impostos E também Os encargos sociais Que os empreendedores Têm que arcar Eu acredito Que na verdade O principal motivo É uma preferência Quer dizer O brasileiro Sempre preferiu Carteira de trabalho Porque ele gosta De segurança E ser empreendedor É preciso dizer Significa Você ser sócio Do capital de risco Ou seja Você tem um risco maior E o que aconteceu Nos últimos anos É que se criou Oportunidades De emprego formal Que não existiam antes Então as pessoas Optaram Uma parte importante Do segmento empreendedor Optou Por o emprego Com carteira Principalmente Aqueles de mais Baixa renda Aqueles de subsistência Como você disse E com isso Você diminuiu A concorrência Que é um fator Bastante importante Quer dizer Se você pergunta Para o microempreendedor Qual o seu problema Ele não vai dizer Falta de crédito Excesso de burocracia Ou falta de mão de obra Qualificada O grande problema É falta de clientes E excesso de concorrência Na visão deles Então de uma certa forma Quando uma parte Dos microempreendedores Foram virar Trabalhadores com carteira Você teve menos pessoas Menos empreendedores Concorrendo Nesse mercado E junto a isso Houve um crescimento Do mercado Que se confunde Com o próprio crescimento Da chamada Nova classe média brasileira Então seja por oferta Seja por demanda O empreendedorismo No Brasil Está crescendo Em qualidade Mas diminuindo Em quantidade Mas eu vejo isso Como uma boa notícia É o empreendedor Por necessidade Diminuindo E aumentando A participação Dos empreendedores Por opção Ou por oportunidade Obrigada Leonor Moraes Da Rádio Globo De Brasília Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro Programa que recebe hoje O ministro Chefe interino Da Secretaria De Assuntos Estratégicos Marcelo Neri Ministro Vamos agora Conversar Com a Rádio Universitária FM De Recife Pernambuco Roberto Souza Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ministro A gente Começa Perguntando Sobre Regiões Atingidas Pela seca Como a região Nordeste Há uma diferenciação Na oferta de crédito Ministro O governo federal Tem buscado Uma série De ações Até semana passada Quando a gente Lançou Essa publicação A gente Convidou O diretor Do Crede Amigo Que é um Excelente Programa de microcrédito Situado na região Nordeste Ele não pôde Vir ao nosso Porque ele estava Justamente Na região Afetada pela seca Cuidando do crédito Seguindo uma ordem Da Presidenta Em relação a isso Eu diria que Há uma política Bastante interessante De levar crédito Seja através Por exemplo Do Crede Amigo Ou do Agro Amigo Que atua na área Rural da região Nordeste Mais do que isso Nós fizemos uma pesquisa No ano passado E mostramos Que o acesso A cisterna Que é parte De um programa Governamental Importante É talvez É o principal Determinante Da taxa De inadimplência Do microcrédito Quer dizer Quanto maior O acesso A cisterna Nas áreas Rurais Nordestinas Menor A taxa De inadimplência Então Eu acho Que o governo Federal Ele dispõe Do melhor Programa De microcrédito No Brasil Na minha opinião Que na verdade Cuja tecnologia Foi exportada Para os Grandes bancos Federais Que é o Crede Amigo O Agro Amigo Ou seja O Nordeste Ele está exportando Tecnologia social Não só aplicando Na sua área E na área De seca Mas exportando Para o resto Do Brasil Eu acho Que é sinal Dos novos tempos Roberto Souza Da Rádio Universitária FM De Recife Você tem outra Pergunta Para o ministro Sim Uma pergunta Agora mais didática Como se dá Ministro A formalização E o caminho Contrário Quem está E pretende Desistir Como se dá Essa saída Em termos Burocráticos Quer dizer Na verdade Foi criada A figura Do microempreendedor Individual Em 2009 A Vamos dizer A cobertura Do programa Foi expandida Em 2011 Você diminuiu O faturamento Ou aumentou O faturamento Que você pode Se inserir Nessa área Mas tem menos Burocracia Paga menos Imposto E na verdade E na verdade Nós temos Observado Um aumento De quase 40% Na taxa De formalização Dos contas Próprias Em apenas 3 ou 4 anos Esse processo Segue Crescendo Quer dizer A gente tem Uma legislação Mais simples Eu diria Que é um Ultra simples Ou um Hiper simples Que é mais Barato O empreendedor Ele não tem Que pagar Vários impostos Vários carnês Isso tem ajudado Bastante A formalização No Brasil Eu diria Que o novo Ministro Guilherme Afif Domingues Ele tem Uma longa Experiência Nesse tema E eu acho Que poderá Ainda Vamos dizer Poderíamos pensar Talvez Num MEI 2.0 Acho que As inovações Nas políticas De apoio Aos pequenos negócios Principalmente Tributárias Eu acho que A gente pode Talvez até Antecipar Alguns upgrades A partir da Experiência Ocorrida Obrigada Roberto Souza Da Rádio Universitária FM de Recife Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro Lembrando a todos Que a íntegra Dessa entrevista Está na nossa Página Na internet Anote o endereço www.ebccervicos.com.br Ministro Marcelo Neri Vamos agora A Curitiba No Paraná Conversar Com a Rádio Banda B De Curitiba Olá Denise Melo Bom dia Bom dia Bom dia Ministro Com relação ao Crescimento Da classe média A gente sabe Que é um crescimento Saudável Que ajuda Até o consumo Mas o lobby Dos bancos Na sua opinião Não torna impossível Esse crescimento Continuar Diante desses juros Tão elevados Uma questão Que eu coloco Porque o Brasil Por exemplo Diferente do México Vai na onda Se a gente pode dizer Assim Dos banqueiros E aumenta juros Para frear a inflação A Secretaria De Assuntos Estratégicos Não teria Algum estudo Que mostra Como a classe média Vai sentir Com o aumento Dos juros Já feitos E finalizando Até que pode Continuar subindo Quer dizer Quer dizer Na verdade Houve um pequeno Aumento A taxa de juros No último cupom Mas a gente está Muito próximo Do piso histórico Ontem mesmo A presidenta Anunciou Uma queda De 8 para 5% Na taxa Do microcrédito Oficial Representa Dos grandes Bancos federais Agora eu acho Que o futuro Dessa nova classe média Vai ser decidido Não no mercado De crédito Embora eu concorde Totalmente com você De que quer dizer Pegar empréstimo No Brasil É uma coisa Muito cara E perigosa Mas eu acho Que onde a gente Vai decidir E a boa notícia Que é onde A batalha Está sendo ganha O futuro Dessa nova classe média Vai ser no mercado De trabalho Em particular No empreendedorismo E a boa notícia É que apesar Do chamado Pibinho E etc O mercado De trabalho E o empreendedorismo No Brasil Segue avançando A taxas Bastante impressionantes 3,5% ao ano De crescimento De renda real Por trabalhador Denise Melo Da rádio Banda B De Curitiba Você tem outra pergunta Para o ministro? Ministro Eu gostaria de falar Um pouquinho Sobre a simplificação Tributária Agora Alguns empreendedores Aqui estão organizando Logistas Comerciantes Um grande evento No dia 25 de maio Pedindo a simplificação Tributária São cerca de 98 Obrigações Tributórias Para uma empresa Como é que é possível O empreendedor Conseguir contribuir Para a exploração Da classe média Diante desse quadro Complexo Existe algum trabalho Com relação a isso? Quer dizer Existem na verdade Políticas Você teve o simples Em 97 Você tem a figura Do empreendedor Individual A lei geral Das microempresas Mas eu concordo Que há muito A se fazer No Brasil Demora muito tempo Para você abrir Uma empresa Demora um tempo Ainda maior Para você fechar Uma empresa É preciso Desburocratizar Mas acho que Ações importantes Têm sido feitas E na escala Do problema E o MEI É um exemplo Disso Acho que é O exemplo Disso Mas é Quer dizer A gente não pode Vamos dizer Descansar em cima Dos avanços Conseguidos Porque ainda há muito Por fazer Obrigada Denise Melo Da Rádio Banda B De Curitiba No Paraná Que participa com a gente Da Rede de Emissoras Do Bom Dia Ministro Ministro Vamos agora A Belém do Pará Conversar com a Rádio Marajoara De Belém Silvinho Santos Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Ministro Entre os anos De 2011 O empreendedorismo Tem crescido no país O que o governo Está fazendo Para ajudar O pequeno empreendedor A começar A criar A sua própria empresa Bom Dia Silvinho É um prazer Falar com você Desde Belém Que na verdade Segundo o nosso estudo É a capital Do empreendedorismo Nacional A capital Com maior taxa De empreendedorismo Então um exemplo A ser seguido Na verdade O que a gente tem Observado É um crescimento Do tamanho Dos negócios Na lucratividade Dos negócios Mas uma redução Da taxa De empreendedorismo E como eu disse Eu acho que isso É uma qualidade São menos E melhores São menos Menos empresas Melhores negócios O que o governo Tem feito É um arsenal De políticas públicas Que vai desde Do microcrédito Do crescer Até o programa Pronatec Programa de ensino técnico Assistência técnica Você tem Programa de compras Governamentais Então eu acho Que o Brasil Começa A criar Um conjunto De políticas Voltadas Para o apoio Dos microempreendedores Que são fundamentais Para a economia E a sociedade Brasileira Agora É preciso reconhecer De que É uma geração Nova de políticas Há muito Para que se fazer Mas acho Que Vamos dizer A criação Dessa secretaria De pequenas empresas Mostra a importância Que está se dando Ao tema Então acho Que a gente está Talvez antecipando Uma nova geração De políticas E como tem que ser Essas políticas Tem que avançar Porque a inclusão Produtiva É a verdadeira Saída Da pobreza Brasileira Silvinho Santos Da Rádio Marajoara De Belém do Pará Você tem outra pergunta? Não, somente Muito obrigado Nós é que agradecemos A participação Da Rádio Marajoara De Belém do Pará No Bom Dia Ministro O programa Que recebe hoje O ministro Chefe Interino Da Secretaria De Assuntos Estratégicos Marcelo Nery Ministro Vamos agora Ao Ceará Vamos a Fortaleza Falar com a Rádio Assunção AM De Fortaleza Onde está Cláudio Teran Olá Cláudio Bom dia Olá, bom dia Bom dia ao ministro E a minha indagação É justamente Ministro É uma pergunta Com peso 2 Porque eu gostaria de saber Se os pequenos negócios Hoje não são Aceptados Na visão do senhor Por esse momento Do Brasil Em que nós não Crescemos Pelo menos Nós não Crescemos Nas taxas Que o próprio governo Esperava Que a própria Economia Esperava E ao mesmo tempo Essa Secretaria Nova Deve contribuir Por exemplo Para desburocratizar A dificuldade De se abrir Um negócio No Brasil De abrir Um novo empreendimento Na visão do senhor Acho que foi uma excelente Pergunta Cláudio Acho que em primeiro lugar Acho que você toca No ponto Na verdade O mercado de trabalho Brasileiro Pega o ano passado Chamado ano do pibinho A economia Cresceu 0.9 Enquanto a renda Do trabalho Por pessoa Em termos que Acho que Cresceu 5.9 Ou seja O trabalhador brasileiro Ele está avançando A despeito Das contas nacionais E o empreendedor Em particular Pegando esse segmento Ele está crescendo Bastante Já há 10 anos E cresceu bastante No ano passado E dados Até agora Começo de 2013 Então acho que A gente tem um conjunto De resultados Interessantes E até surpreendentes Dado o cenário Do PIB Agora Quanto às políticas Eu concordo totalmente Quanto à importância De você simplificar Os processos Mas eu acho Quer dizer Repito Acho que a escolha Do novo ministro Que tem uma carreira De serviços prestados De propostas Nessa área De desburocratização Produtiva Tributária E etc É o indicador Do que a gente pode Antever Nesse segmento Eu acho Que o Brasil A gente tem uma carga Tributária Complexa E precisa ser Simplificada Eu estou de acordo Contigo Cláudio Teran Da Rádio Assunção AM de Fortaleza Você quer fazer Outra pergunta? Não Eu quero agradecer Ao ministro Marcelo Nery Em nome justamente Do departamento De jornalismo Da Rádio Assunção De Fortaleza Obrigada Pela Rádio Assunção Ter participado Com a gente Do Bom Dia Ministro Ministro Vamos então A Florianópolis Santa Catarina Conversar com a Rádio Regional FM De Florianópolis Luiz Carlos Godé Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Marcelo Nery Bom Dia a todos os ouvintes Ministro Eu vou relatar Um fato Que ocorre Aqui em Santa Catarina Sobretudo Aqui na região Metropolitana Da capital De Santa Catarina Florianópolis O Congresso Aprova a lei O governo A presidenta A sanciona Lei de incentivos A mini empresário Por exemplo E todo o governo Se empenha Em fazer O melhor Para diminuir A burocracia No entanto O cidadão comum Que vai A rede bancária Banco do Brasil Caixa Econômica Acreditando Que será liberado Aquele crédito Chega lá O gerente E diz Não Isso não está Liberado ainda Não aconteceu ainda As linhas de crédito Para os mini empresários Para aqueles Empreendedores Que estão Na linha Básica Lá no início Da classe C Chega na rede Bancária E não consegue Ter o acesso Ao crédito O que a sua Passa tem feito Para evitar isso? Quer dizer Nós temos feito Estudos estratégicos Sobre o segmento Dos empreendedores Lançamos uma pesquisa Na semana passada Participamos Do desenho Do projeto Do programa Crescer Que tenta levar A excelência Do microcrédito Nacional Aonde ele Não chegou Com qualidade Eu diria Eu diria que o segredo Do microcrédito Isso é uma opinião Vamos dizer Como pesquisador Da área Eu acho Que não é Deixar O empreendedor Esperar Que o empreendedor Venha ao banco Mas eu acho Que é O sistema financeiro Através de agentes De crédito Ir até O empreendedor E acho Que a melhor Experiência Brasileira É não Ficar atrás De um balcão Ir E com Obviamente Com uma burocracia Simplificada Então acho Que tem grandes Desafios Mas eu acho Que nós Avançamos Bastante Nós temos Hoje um programa Nacional De microcrédito Que ataca A questão Na escala Do problema Agora É um grande Problema O problema Do crédito Produtivo Popular É um desafio Que eu diria Da maior importância Seja em termos De custo Seja em termos De burocracia Envolvida Luiz Carlos Da Rádio Regional FM De Florianópolis Santa Catarina Você tem outra Pergunta? Não, quero agradecer A participação Um bom trabalho Para vocês E até a próxima Obrigada Luiz Carlos Da Rádio Regional FM De Florianópolis Santa Catarina Que participa com a gente Do Bom Dia Ministro Ministro Vamos agora Ao Rio Grande do Sul Falar com a Rádio FM Cultura De Porto Alegre Onde está Carlos Machado Olá Carlos Bom dia Bom dia Cátia Bom dia Ministro Bom dia ouvintes Ministro A economia gaúcha Ela se desenvolve Em grande parte Através da agropecuária Como é possível Incentivar o empreendedorismo Entre os agricultores Principalmente Entre os pequenos Proprietários rurais Sobretudo A agricultura familiar Quer dizer Quer dizer Na verdade Segundo a nossa pesquisa Entre os 20 municípios Mais empreendedores Do Brasil Pelo menos uns 12 Ou 13 Estão no Rio Grande do Sul E em particular Em áreas rurais Do Rio Grande do Sul A área agrícola Ela exige cuidados especiais Existem programas específicos Como o Pronaf-B Programas de compras públicas De regulatório de estoques Então tem uma série de ações Que são empregadas Aos pequenos empreendedores rurais Que são muito importantes Seja para a produção Seja para as condições sociais No campo A boa notícia É que nos últimos anos Aumentou a qualidade Do empreendedorismo No campo brasileiro Na área rural Em geral do Brasil Então acho que Existem alguns resultados Que podem ser Vamos dizer Celebrados Embora Haja muito O que fazer No campo Do empreendedorismo Na área rural Carlos Machado Da FM Cultura De Porto Alegre Você tem outra pergunta? Não, obrigado Quero só agradecer Pela oportunidade Pela resposta do ministro Tenha um bom dia Ministro Bom dia aos ouvintes Obrigada então A participação Da FM Cultura De Porto Alegre Rio Grande do Sul Que participa com a gente Dessa rede de emissoras Que compõe O Bom Dia Ministro O programa Que é coordenado E produzido Pela Secretaria De Comunicação Social Da Presidência Da República Em parceria Com a EBC Serviços Ministro Marcelo Neri Vamos a Goiânia Goiás Falar com a Rádio Aliança 1090 AM Anacléia Souza Bom dia Para você local, o município do Brasil, que tem o maior, não das capitais, mas dos municípios, com o maior rendimento, o maior lucro do empreendedor é em Goiás. Eu acho que o nome dele é Buritinópolis, com lucro médio de R$ 19 mil mês. Então, talvez vocês possam também, vamos dizer, nos ensinar um pouco a receita do sucesso. Mas eu acho que esse é um processo de aprendizado e o que se precisa fazer é criar um conjunto de ações integradas e a boa notícia é que a criação do novo ministério, nova secretaria de pequenas empresas com status de ministério, a gente tem a promessa de ter um conjunto de ações integradas. Mas eu acho que há que se ressaltar que já muito foi feito em todas as áreas subjacentes à atividade empresarial, de comercialização ao microcrédito, mas ainda há muito o que se fazer. A boa notícia é que temos agora uma secretaria pensando 24 horas por dia nesse tema. Então, acho que é de se esperar, vamos dizer, um futuro mais auspicioso para o empreendedor brasileiro. Pelo menos eu acho que essa é a intenção e acho que é a possibilidade que se apresenta. Anacléia Souza, da Rádio Aliança, 1090M de Goiânia. Você tem outra pergunta? Não, Cátia, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e desejar um bom dia a você, ao ministro, a todos. Obrigada, Anacléia, da Rádio Aliança, de Goiânia, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. De Goiânia, vamos a Belo Horizonte, ministro. Minas Gerais, falar com a rádio UFMG Educativa 104,5 FM. Lucas Pavanelli, ou melhor, Vinícius Luiz, é isso? Quem que está aí hoje? Bom dia. Aqui é o Vinícius, bom dia. Oi, Vinícius. Bom, eu queria perguntar para o ministro que, ao longo dessa última década, o estudo Rosa Castilha demonstrou que foram criados 15 milhões de novos postos de trabalho no Brasil, mas, desse total, apenas 2 milhões estão relacionados com a expansão do número de pequenos empreendedores. Está pouco mais de 10% e, com isso, a participação do pequeno empreendedor na força de trabalho caiu de 26% para 24% entre 2001 e 2011. Eu queria saber qual é a principal dificuldade para o governo incentivar a formação desse pequeno empreendedor para continuar crescendo. Quer dizer, bom dia, Lucas. Eu acho que a sua pergunta é muito boa, que vai, é o Vinícius, vai no ponto-chave. Mas, quer dizer, eu vejo como qualidade, não como, vamos dizer, dificuldade, essa redução do número de empreendedores. Diminuiu a quantidade de empreendedores, o seu dado está correto, mas aumentou a qualidade. O que houve, vamos pensar no exemplo, pensa só nas esquinas de Belo Horizonte, você tinha, vamos dizer, dois camelôs por esquina. Agora, você tem um camelô por esquina porque o outro conseguiu emprego com carteira. Então, o camelô que lá restou, ele consegue explorar melhor o mercado, porque, segundo os próprios empreendedores, a maior dificuldade deles não é burocracia, não é crédito, não é, vamos dizer, falta de mão de obra qualificada ou infraestrutura, embora todos esses sejam problemas relevantes. Mas o principal problema é a falta de mercado. Então, você tem menos empreendedores explorando um mercado maior, e um mercado crescente, fruto da própria ascensão dessa nova classe média. Eu queria fazer um convite, aproveitar, para vocês acessarem, quer dizer, eu estou aqui fascinado por esse passeio pelo Brasil, né, norte a sul. A gente está lançando hoje uma pesquisa pelo IPEA, isso vai ser encontrado no site agora às 10h30 da manhã, o site é www.ipea.gov.br, onde a gente vai apresentar um mapa do empreendedorismo nacional. Quer dizer, em cada cidade do Brasil, qual é a taxa de empreendedorismo, qual é o lucro. Isso eu acho que é importante, porque, quer dizer, na verdade, o empreendedor não vê a sua atividade desde o Brasil, mas vê desde um lugar, de uma cidade. Então, é um convite para vocês acessarem e acompanharem as condições dos empreendedores na sua cidade, agora e 10 anos antes, a partir desse estudo do IPEA. Vinícius Luiz, da rádio UFMG Educativa, de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim, eu queria saber do ministro, com base em um ponto que ele falou, se está relacionando essa redução, talvez, do número de empreendedores com o aumento da oferta de emprego no Brasil, se tem essa relação, nós temos menos empreendedores quando tem maior oferta de emprego? Exatamente, Vinícius. Quer dizer, o que aconteceu, quer dizer, o brasileiro, isso já desde os anos 80, as pesquisas mostram que o grande sonho dele é ter a segurança de um emprego com carteira, porque é verdade que quem é empreendedor, ele vive numa certa montanha russa. O rendimento dele é o resultado daquilo que ele vende, menos os custos dele, ou seja, ele é sócio do capital de risco, é o pior lado de ser capitalista, é o capital de risco. E, normalmente, ele tem pouco capital, mas tem muito risco. E, na verdade, existe uma opção preferencial pelo emprego com carteira, a diferença é que essa opção foi exercida nos últimos 10 anos, dobrou o número de empregos formais gerados, Então, uma parte dos empreendedores, por necessidade, viraram trabalhadores com carteira por opção. E restou, e tem um aspecto que eu acho muito interessante, que, na verdade, é o que mais me surpreendeu na pesquisa, é mostrar, quer dizer, que foi o de subsistência que se tornou empreendedor por opção, e o outro se tornaram com carteira, Mas, onde cresceu mais o lucro dos pequenos negócios foi em segmentos tradicionalmente excluídos. Foram mulheres, empresários negros, empresários nordestinos, da periferia, analfabetos. Quer dizer, na base da pirâmide produtiva foi onde houve o maior crescimento. Obviamente, o lucro é menor nesses segmentos excluídos, Mas o diferencial caiu, para vocês terem uma ideia, o lucro entre empresários que não tiveram oportunidade de se instruir na escola, zero anos de estudo, cresceu 29% a mais do que aqueles que têm superior nível incompleto, pelo menos. Ou seja, é um espetáculo de crescimento a preços populares, onde a primeira fila do espetáculo é ocupada por negros, mulheres, ou seja, pessoas da periferia. Então, acho que é uma cena bonita, a cena do empreendedorismo brasileiro nos últimos 10 anos. Obrigada, Rádio FMG Educativa, 104,5 de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de Belo Horizonte, continuamos rodando pelo país, Ministro. Vamos agora a Mato Grosso, a Várzea Grande, falar com a Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, onde está Davi de Paula. Olá, Davi, bom dia. Bom dia, Cátia Sartone, bom dia, Ministro Marcelo Nelly. Ministro, o que tem contribuído com o crescimento dos empreendedorismo de pequeno porte no Brasil? A redução da carga tributária, digamos assim, o tratamento diferenciado. Uma coisa é tratar o grande empreendedor, outra é tratar, por exemplo, o empreendedor individual. Você acredita que essa redução, esse tratamento diferenciado tem contribuído para com o crescimento do empreendedorismo de pequeno porte no Brasil? Bom dia. Bom dia. Hoje lançamos um estudo, como eu disse, pelo IPEC, que vai nesse ponto até, não é o nome do estudo, é Davi versus Golias, pegando um pouco o seu nome, uma brincadeira, mas na verdade que mostra que o pequeno está crescendo e cresce função do... Quer dizer, é a base que está crescendo no Brasil e a gente realizou um estudo que o IPEC está aprofundando agora que mostra que houve essa migração dos empreendedores com as contas próprias, por exemplo, para, vamos dizer, com MEI, com proteção previdenciária, com registro de microempresa. Então, o que eu acho que é interessante é o fato de, quer dizer, quem está crescendo mais são os pequenos, são os informais, e isso não é o que está acontecendo, por exemplo, em países desenvolvidos ou nos demais BRICS, lá o crescimento é desde o topo. Aqui no Brasil e no segmento, em geral, e no segmento empreendedor em particular, o que cresce é a base, é o pequeno negócio, e eu acho que isso é bastante interessante. Agora, houve mudança na legislação, no sentido de simplificar com o MEI, o tratamento tributário, agora é muito cedo para separar se foi o microcrédito, se foi assistência técnica, a gente precisa estudar mais para saber qual foi o mapa do sucesso empresarial no Brasil nos últimos 10 anos, ou vamos dizer, dos negócios menores. David Paula, da Rádio Alternativa FM de Varziagrande, Mato Grosso, você tem outra pergunta? Sim, ministro, aqui nós estamos vivendo já o clima da Copa do Mundo de 2014, e o que a gente percebe é que tem crescido bastante o empreendedorismo individual. O fator Copa do Mundo, o senhor acredita que acaba também alavancando ainda mais esse crescimento para 2014, por exemplo, ministro? Eu acho que sim, principalmente empresários no ramo turístico, desde recepção, guias turísticos, setores de entretenimento, e eu acho que principalmente nas cidades-sedes da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, então eu acho que inclusive a gente vai ter como testar esse efeito Copa, vamos dizer, enxergando o que acontece nas cidades que foram objeto, que serão sede desses eventos, vis-à-vis outras cidades. Mas eu acredito que vai ter um impacto importante, principalmente no setor de entretenimento e turístico. Obrigada, David Paula, da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, Mato Grosso, pela participação nesta rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. O programa que recebe hoje, o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Nery. Ministro, vamos agora à Bahia, a Salvador, falar com a Rádio Educadora 107,5 FM, Jorge Ramos, Bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro Marcelo Nery. Ministro, o Nordeste ainda vive os efeitos de uma seca das más cruéis de sua história. Infelizmente, com as recentes chuvas, a situação está sendo minorada. Mas eu gostaria de saber quais são os efeitos impactantes dessa tragédia climática sobre essa área do empreendedorismo. O Nordeste sabe-se que tem uma grande vocação para superar as suas dificuldades através dessas atividades. E essa seca, até que ponto ela impacta negativamente essa atividade? Eu acho que impacta terrivelmente, como você falou, Jorge. Essa seca tem um efeito muito forte. E o problema é que esse efeito, quer dizer, o desafio é que esse efeito, essa crise climática não se torne num estado crônico, onde, vamos dizer, negócios, rebanhos são destruídos. É preciso ter uma ação pública muito forte de recomposição do estoque de produção. Por exemplo, rebanho, rebanho caprino, etc., se torna muito importante ter ações. Então, eu defendo, ontem mesmo tive uma reunião com o presidente do BNDES, ele estava falando muito na necessidade de fazer um programa de microdoações, programas para, de fato, recompor a base produtiva para que o pequeno pessoa da área, do semiárido nordestino, do produtor, possa retomar a sua vida depois dessa crise climática de grandes proporções. Então, eu acho que é muito importante. Agora, a boa notícia é que o governo federal está muito atento a isso. A própria presidenta tem ordenado que se levem cisternas, o próprio exército tem participado desse processo de levar cisternas, etc. O problema é que essas cisternas têm que ser, você tem que encher de água e a própria seca não permitiu isso. Então, eu diria que a gente está numa situação bastante grave e que a gente tem que tomar cuidado para que essa crise não se torne um estado crônico. É preciso se recompor a capacidade produtiva do produtor rural nordestino. Mas a boa notícia é que tem boas instituições lá localizadas e é preciso explorar esses canais para que se volte a ter uma atividade produtiva à altura das necessidades e das possibilidades da área rural nordestina. Jorge Ramos, da Rádio Educadora FM de Salvador, você tem outra pergunta? Sim. Ministro, a Bahia tem uma vocação muito grande para o Nordeste como todo, aliás, para a questão do turismo, lazer e entretenimento. E como está essa região e a Bahia no ranking do empreendedorismo no Brasil voltado cientificamente para essas atividades? Hotelaria, parque de lazer, etc., para aproveitar o nosso potencial que é muito grande nessa área do turismo. Acho que temos a oportunidade com a Copa do Mundo, que eu acho que vai no espírito aqui do brasileiro. nós somos conhecidos como o país do futebol, então nós temos a capacidade não só de atrair pessoas aqui para o país, mas é um pouco a imagem do Brasil lá fora. E acho que o Nordeste tem essa vocação para atividade turística. Nós tivemos alguns programas importantes, como o Prodetura, etc. E é preciso agora, com a Copa do Mundo, aproveitar essa oportunidade histórica. e está se aproximando. Acho que é a coisa agora de um ano e pouco a Copa do Mundo vai acontecer. Então, acho que é o momento da gente não só terminar os estádios, mas os negócios se articularem para aproveitar essa oportunidade histórica. E acho que, às vezes, com um evento desse, que é um evento transitório, mas é que você se estrutura para depois ter uma capacidade produtiva, uma capacidade de receber turistas permanentes. Então, acho que é um evento que possibilita o turismo, o microempreendedor nordestino a dar esse salto nessa área, que, como você disse, é uma vocação brasileira e nordestina. Obrigada, Jorge Ramos, da Rádio Educadora, 107,5 FM de Salvador, na Bahia, pela participação no Bom Dia, Ministro. E da Bahia, vamos a Manaus, na Amazonas, Rádio CBN de Manaus, Charles Fernandes. Bom dia, Charles. Bom dia, bom dia ao ministro. Ministro, dados da Junta Comercial do Estado apontam que as microempresas, com receita financeira bruta de até R$ 240 mil, representam 78% do total de novos negócios abertos no Amazonas em 2012. As micro e pequenas empresas mostraram resultados até que positivos para a economia do Estado, apesar dos efeitos da crise econômica. Os registros de empresas de pequeno porte saíram de 583 em 2011 para R$ 598 mil em 2012, com base em dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. No entanto, ministro, de acordo com a gerente da Unidade de Articulação e Políticas Públicas do SEBRAE, Lamise Cavalcante, os resultados apontados pelo setor poderiam ser melhores, embora sejam impedidos o processo de burocracia e, em alguns casos, a falta de gestão qualificada. Gostaria de saber, senhor ministro, o que o governo federal está fazendo para desburocratizar esse sistema? O que o governo... Bom dia, Charles. O governo federal tem lançado uma série de iniciativas, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o MEI, depois a expansão da cobertura do MEI em 2011, o Crescer, que é um programa de microcrédito em escala nacional, inclusive pegando o Banco da Amazônia como um grande banco federal. Então, existe uma série de esforços feitos nesse sentido. Agora, concordo que há muitos obstáculos, ter o seu próprio negócio no Brasil não é uma coisa fácil. Agora, vejo isso com um certo otimismo condicionado. Quer dizer, nós temos grandes oportunidades de dar salto nessa área porque há muitas dificuldades. Se a gente for capaz de endereçar esses gargalos do pequenos empreendedores em Manaus, na Amazônia, no Brasil, acho que a gente pode dar saltos. E, na verdade, a boa notícia é que o setor microempreendedor, como você disse, apesar do desempenho da economia, esse é um ponto que eu queria deixar bem claro. O que os dados mostram é que o trabalhador brasileiro está como se ele estivesse em um país que cresce a taxas indianas. A renda do trabalho cresceu 5,9% no ano do PIBinho, ou seja, o trabalhador brasileiro e o empreendedor em particular está avançando e não está no ritmo do PIBinho. Ele está num ritmo muito mais acelerado, está gerando emprego, está conseguindo levar dinheiro para casa. O que a nossa pesquisa mostra é que a probabilidade de um empreendedor cair abaixo do lucro mediano, quer dizer, cair na vida, ele caiu de 26 em 2003 para 14, ou seja, os riscos de regressão no negócio e na família do empreendedor também é menor, caiu de 26 para 14, e a chance do empreendedor subir na vida em 12 meses aumentou de 27% em 2003 para 35%, que é o pico da série. Ou seja, apesar da economia brasileira, através das contas nacionais, dar sinais, deu sinal no ano passado, já tem uma retomada no próprio PIB acontecendo, mas deu sinal, vamos dizer, de algum tipo de dificuldade econômica, o mercado de trabalho brasileiro anda muito forte. Isso já há 10 anos consecutivos e acho que uma parte importante disso se deve à força dos empreendedores. Agora, há muito o que se fazer em desburocratização, em microcrédito, em infraestrutura, mas a boa notícia é que nós temos feito coisas e se esse esforço se tornar efetivo, esses saltos podem ser grandes na vida do empreendedor individual. Obrigada, Charles Fernandes, da Rádio CBN de Manaus, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E agora vamos à Vitória, no Espírito Santo, falar com a Rádio Rede SimSat de Vitória, onde está o José Roberto. Olá, José Roberto, bom dia. Bom dia para você, bom dia, ministro. Eu tenho aqui o release desta entrevista. Tem um trecho aqui que diz, na outra ponta, melhor dizendo, o Pará se destaca como o estado mais empreendedor. Na outra ponta, o Distrito Federal é a localidade que possui menos empreendedores. Eu faço a seguinte pergunta, ministro. O trabalho informal dos ambulantes está contemplado nessa expansão, nessa pesquisa, ou é só com pessoas que começam o seu projeto agora? Quer dizer, é uma boa pergunta, José Roberto, obrigado. Quer dizer, na verdade, o conceito de empreendedor é um conceito amplo. Inclui desde os empresários de subsistência, ambulantes, camelôs, até aquele que tem o seu negócio, uma empresa, vamos dizer, de 10 empregados. Está tudo incluído na pesquisa. Agora, o que essa pesquisa mostra é que diminuiu a porcentagem desses empreendedores de subsistência. Quer dizer, pode haver um estranhamento. Por que o empreendedor de subsistência é empreendedor? Porque ele partilha com, vamos dizer, ele é como se fosse o primo pobre e o primo rico é o grande empreendedor. Ele partilha do pior lado, que é você ser um empreendedor, que é você ser sócio do capital de risco. Você viver no risco e muitas vezes sem capital, mas o risco é um atributo. A boa notícia é que esse risco caiu, o risco de diminuir o negócio caiu, o risco de aumentar aumentou, ou seja, o bom risco se tornou mais importante. Então, a gente tem um processo de melhora da qualidade dos negócios, redução dos negócios de subsistência. Existiu também um processo de redução da desigualdade dos lucros. Então, eu diria, quer dizer, que a Sena, e aí faço um convite a vocês, acessem o site da SAE, www.sae.gov.br, o site do IPEA é www.ipea.gov.br, e lá vocês vão ver um conjunto de dados públicos de diferentes formas que vão mostrar esse boom do empreendedorismo brasileiro nos últimos 10 anos, que é um boom onde diminui o número relativo de empreendedores e melhora a qualidade, diminui a atividade de subsistência e sobe a atividade com potencial de acumulação e crescimento. Então, essa é a cena brasileira, que é uma cena que, para pesquisadores como eu, é uma cena interessante, desafiadora de se olhar e, do ponto de vista de políticas públicas, impõe grandes desafios, que eu tenho certeza que o novo ministro vai saber nos liderar nesse processo. José Roberto, da Rádio Rede Sinsat de Vitória, no Espírito Santo, você tem outra pergunta? Não, muito obrigado, agradeço o ministro aí, agradeço a você e até a próxima. Obrigada, então, pela participação. José Roberto, da Rádio Rede Sinsat de Vitória, no Espírito Santo. No programa Bom Dia, Ministro, lembrando, estamos hoje com o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Nery. Ministro, vamos agora conversar com Walter Lima, da Rádio Nacional aqui de Brasília. Bom dia, Walter. Olá, Kátia. Bom dia. Bom dia, ministro. Bem, eu gostaria de saber do senhor de que forma é avaliada ou como o senhor avalia a criatividade do brasileiro na área do empreendedorismo, uma vez que partiu aqui de um empregado do Distrito Federal, da então estatal Telebrasília, a ideia do identificador de chamadas, o BINA. Hoje, o mundo inteiro conhece essa criação deste então empregado. Como é que o senhor avalia o grau de criatividade? E se, de fato, o empreendedorismo no nosso país, de que forma também ele é assistido pelo poder público? Eu quero dizer, o brasileiro é um ser criativo por natureza e, portanto, o empreendedor com alto potencial de criatividade, de inovação, agora é preciso que se tenha políticas, que se crie possibilidades para que esse potencial, essa criatividade, ela apareça e cresça e apareça. Então, acho que é um grande desafio que temos. A boa notícia é que quando a gente vê pelo Brasil afora, como nesse exemplo do BINA ou outros exemplos de pequenos empreendedores que lançam sua ideia. Eu estava vendo ontem, estava conversando com uma jornalista francesa que estava fascinada por um caso semelhante, de uma pessoa que era uma empregada doméstica, ela criou um produto capilar para pessoas de ascendência negra, que dá um cacheado mais bonito, etc. Hoje em dia ela virou uma grande empreendedora. Então, são histórias como essa que têm que ser usadas como exemplo. E esses exemplos existem, existem na base e a boa notícia é que essas pessoas já estão chegando na classe média, algumas até chegando a dando voos mais altos. Então, acho que o brasileiro tem essa criatividade e mais isso, a gente tem uma espécie desse soft power, esse poder das ideias, do exemplo. Então, acho que é muito importante não só se liberar esse espírito empreendedor, como se usar esses modelos de pequenos negócios, como exemplo desse criador do BINA que você deu, porque eu acho que isso aí são modelos para os demais empreendedores, para eles realizarem o potencial que tem dentro de si. Walter Lima, da Rádio Nacional, aqui de Brasília, você tem outra pergunta? Eu pergunto também ao senhor, ministro, antigamente as empresas pequenas eram chamadas principalmente de fundos de quintais, o fundo de quintal. E eu pergunto ao senhor, os empregos gerados hoje pelos empreendedores de micro e pequenas empresas, quer dizer, esses empregos têm o mesmo grau de segurança para os empregados das grandes empresas? É, Walter, quer dizer, não é o mesmo grau de segurança, uma empresa menor é uma empresa mais frágil, agora a boa notícia é que tem diminuído esse diferencial, os empreendedores têm se comportado em relação aos seus empregados como verdadeiros heróis. Em primeiro lugar, 95% dos empregos gerados nos últimos 10 anos foram empregos formais, portanto, com a segurança existente na legislação brasileira, que é bastante razoável para padrões internacionais. Segundo, o próprio lucro do empreendedor cresceu menos do que o salário dos empregados. Então, tem uma cena onde, na verdade, as pequenas empresas têm conseguido garantir aos seus empregados uma situação melhor. agora, obviamente, a situação numa grande empresa ainda é uma opção de mais segurança e, então, há diferenciais importantes, mas esses diferenciais têm diminuído de risco, de insegurança, têm diminuído ao longo do tempo. Obrigada, Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Eu queria aproveitar, ministro, e conversar um pouquinho com o senhor sobre esse estudo, o Radar, que vai ser lançado hoje pelo IPEA e que fala dos microempreendedores individuais que recebem também o Bolsa Família, esse segmento que cresceu bastante nos últimos anos. A minha pergunta é, ainda há espaço para formalização dessa parcela de trabalhadores? Há um espaço muito grande de formalização. Kátia, existiu um processo, em 2008, 20% dos contas próprias no Brasil, que é um segmento muito importante, quer dizer, 38% dos elegíveis do Bolsa Família são trabalhadores por conta própria, pessoas que trabalham e não ganham o suficiente para sustentar suas famílias. Então, esse é um foco muito importante. A taxa de formalidade aumentou de 21% para 28% em 3, 4 anos, mas 28% ainda é pouco. Eu não diria nem que o copo está meio vazio, o copo está bastante vazio, mas a boa notícia é que ele está enchendo ao longo do tempo. E, com isso, a gente cria, eu não diria nem tanto uma porta de saída do Bolsa Família, que é a inclusão produtiva, mas, na verdade, uma porta de entrada para a cidadania, para o crescimento inclusivo sustentável. Então, o Brasil vem trilhando nesse processo e acha que a inclusão produtiva via Bolsa Família talvez seja o principal desafio da superação de pobreza no Brasil. Como disse a presidenta, o fim da miséria é apenas o começo e o segmento disso é o empreendedorismo, é as pessoas chegarem na classe média, prosperarem, gerarem emprego para os empregados, trazerem dinheiro para casa, para sua família. E isso tem acontecido no Brasil nos últimos dez anos e acontecido mais em famílias mais pobres, famílias chefiadas por negros, por mulheres. Essa é a cara do empreendedor de sucesso brasileiro. Não era o que a gente observava no século passado. Isso mudou. O Brasil chegou, está chegando no dia que a gente já chegou, o século XXI, empreendedorismo, mas a gente não está mais no século XIX. Então, a face do empreendedor de sucesso no Brasil hoje é negro, mulher, mora na periferia, tem baixa escolaridade e está superando esse problema de escolaridade, fazendo curso técnico, se cooperativando. Então, acho que tem uma cena bastante bonita e que nós devemos reconhecer o mérito desse empreendedor, porque ele tem conseguido fazer isso, apesar das políticas públicas, o mérito é do empreendedor. Ministro Marcelo Neri, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigado, Kátia. E a todos que participaram conosco, meu, muito obrigada e até a próxima edição. Música 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 Música